Tenho saudade da minha terra Campeando, imaginando a verde mata As aracuras cantando em festa Nas águas puras de uma cascata O som que nido dá oito baixo Da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite O som mais lindo que eu já ouvi O som que nido dá oito baixo Da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite O som mais lindo que eu já ouvi O sol desfrota por trás da mata O dia cresce e a tarde vem A noite desce o céu estrelado Cantando o cê não lembrava alguém Um galo canta e outro responde Na vizinhança de madrugada Que coisa linda o amanhecer Por uma sinfonia da passarada O som que nido dá oito baixo Da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite O som mais lindo que eu já ouvi O som de nido dá oito baixo Da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite O som mais lindo que eu já ouvi As noites lindas de lua cheia Que iluminou a minha infância Alô da serra, mãe na nobreza Sonho do tíboca na distância Lá eu nasci, lá eu fiquei moço Lá aprendi a dançar a rancheira Lá conheci o meu primeiro amor Uma serrana linda e fazeira O som que nido dá oito baixo Da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite O som mais lindo que eu já ouvi O som que nido dá oito baixo Da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite O som mais lindo que eu já ouvi Saí do mundo, deixei a seda Toda florida na primavera A casa branca onde eu nasci Hoje é tristeza, virou tapera Tive notícias um outro dia Que julgueou mais meu coração Que seu arim Morreu foi embora E a gaita velha foi no cachorro O som que nido dá oito baixo Da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite O som mais lindo que eu já ouvi O som que nido dá oito baixo Da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite O som mais lindo que eu já ouvi Fazendo eco dentro da noite Legenda Adriana Zanotto